Tudo que o Davi faz, a Vanessa Camargo critica, ela coloca um defeito. Disse que o Davi já virou, deve ter virado meme aqui fora, mas é um meme positivo, né? E ela, que o pessoal colocou um meme nela, que é a Dona Florinda? Vamos ver. Com certeza ele cantando virou um meme lá fora. Não, esses memes lá fora do povo cantando? Ele com certeza virou um meme lá fora cantando. Ele canta bem. Oi? Ele canta bem, eu acho. Oi? É, não canta não? Amiga, ele faz vários tomos, ele é super desafinado. É, eu não entendo, mano. É horrível, só que fica engraçado, entendeu? Não, ele não canta bem, amiga. A intenção é boa. Mas não canta bem.